Eu quero dançar nessa porra hein Eu quero ver, eu quero ver Sague Uou, 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 uou Satisfação, satisfação aí Aí ô samurai, olha só que eu sigo sem drama Hoje eu vou matar você com sua própria kitana Se é que cê entende, então presta atenção Que eu vou seguir mandando sempre e vou na sessão Por que que cê tá rindo moleque? Então se ligue, que lá no Nacional Polaroque será a taça da Champions League Aí ô samurai, além de dois, deve ser mesmo Só se for do P2 Então se eu falo, que eu vou seguir pesado e cê vai voar com o embalo Isso aqui é SP, então chega na banha Que não é igual o tanque, que cê fala da banha você ganha Uou, 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 uou Aí sim, neu... Aí Sem genofobia, pámeri Aí Aí o último Que falou do tanque, cêène pegado do bagulho então É sem fala de mãe na batalha, então vou te falar E você não faz malabar do tanque, pra não ver sua mãe chorar Você quer rima do samurai, na mão do samurai, você não vai dar O nível na minha rima, na moral, era uma taça da Champions League na rima nível nacional Mas como você é um alemão, se fosse sua rima, era uma taça só a nível estadual Lá na batalha do tanque mesmo, é que agora você cai Você vê como ele é fraco, até arrepia, não vai ganhar na rima dela, é sempre paxanofobia Eita caralho! Aê família, barulho pra quem gostou das rimas do Krauk? Barulho pras rimas do samurai Samurai levou, samurai começa Tudo no seu nome, menino Sabe por que você perdeu o primeiro aqui na Ornete? Aqui é pra quem faz rap, não pra quem é lindia na internet Tu é divo do Facebook e o dobro é nóis que tá Seu face é tão ridículo, puta que pariu Sexta-feira, camisinha curta, a nova vinha partiu A gente tá ligado, mano, eu vou falar sem brincadeira Tu parece até uma calculadora aventureira Aí, meu nível é estadual? Não, meu nível é crítico E o seu estado aqui nunca vai ser mítico Então presta atenção que eu vou entrar na mente Mandando pesadas rimas, quem chega é arrancar seu dente Eu postei no Facebook, o nome é partiu Você ficou bolando? Por que a sua mina curtiu? Eu vou me empolver, eu vou me empolver Eu vou me empolver, eu vou me empolver Eu vou me empolver, eu vou me empolver Calou? Já pulver, eu vou me empolver Por isso eu vou chegar e mandar me empolver Se for proceder Eu falo que tem que bebo e você é previsível Os MC de lá tem fama e os daqui tem nível Vencerou, vencerou, vencerou O caras estão só dando uma hora inicial Ipana, Ipana, Ipana É certo a Q&R não tem caô É incidente mesmo Você disse que aqui tem nível, no seu oratório Se isso aqui é nível, você é MC, tá bem contraditório Sem pegar bagulho, rapá, fama é pra quem é bom Só você é bom, todo dia você vai conquistar Então você que é contraditório e é aperitivo Se fama é pra quem é bom, por que você me chamou de divo? Tá vendo? Você mesmo se corrompe Eu procedei no nível, tá tão alto que você não pode mais ver Eu te chamei de divo aliado, ver a significado O divo não é famoso, é viado Não, não, moleque, no seu rap não tem concórcio Tá ligado, rap é amor e o seu tá em divórcio Tá vendo? É isso que eu te digo e não é de ranta Vim com essas ideias fracas, porque o crau que aqui te espanca Meu rap tá divorciado, o sapatinho ele se separou e disse Seu rap é aqui é um só caminho O rap se separou, separado e junto o rap sempre chega em primeiro lugar É meio pro Johnny, vai ser o tem caráter, eu te espanco, ele é o Johnny E você vai ser o Walker, porque você vai sair daqui vazado Com o peso que eu coloco, mandando sequência só no improvisado Johnny Walker, o Johnny Walker Eu vou te matando aqui agora, estilo fantoche Cês sinto os caras da batalha, de fora o fantoche Então aqui se é MC Johnny, eu tô tipo MC Orochi Ele é o Johnny e você é o Orochi Então pode crer, tesouro no caminho, mas quer fuder com você Olha essas orelhas do mano, é o bote das crônicas de Niner Caralho mano, e aí? Cês queriam terceira nessas viagens, então faz Barulho pras rimas do Samurai Barulho pras rimas do Kroki Barulho pras rimas do Kroki